Lavar uma panela Lavar 20 pratos Portugal em 1520 Hoje já recolhi 2 toneladas de ouro Portugal em 2020 Select Language Português Brasile Ao perceber que Beto dorme de boca aberta Enio tem uma ideia perversa Por favor, vocês poderiam parar de falar palavras de baixo calão? Meu pai está aqui O trio aleatório da minha equipe O mesmo trio quando estão contra mim Seu pai tem estado sob muita pressão ultimamente Virar barbeiro Calvície Obra Servir no exército Homens aos 18 anos Vamos beber Não sou chegado em bebida alcoólica Sinceramente, prefiro um suco de laranja 5 segundos para deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Mas, não se engane filha Nenhuma jovem de 13 anos tem um corpo dessas meninas de anime Paz Seu ombro vai ser igual ao do Broly se você comer verduras KKK, ele vai acreditar Algo mudou Nossos móveis de lugar ontem à noite Hum, eu amei Foi mesmo, ficou bem melhor Minha escola é diferenciada Eu vou dar tchau Eu vou dar Tchau Barbie Bizarre Adventures Eliminar os Joestar nunca foi tão fashion O cara que sai da cama para investigar o barulho Em sua casa às 3 horas de amanhã Você tá ligado que se você continuar assombrando minha casa Vai ter que pagar o aluguel também, né? Tô ligado 2005 2020 2022 Se você é homem E tem amor próprio Você é gay Porque está amando um homem E isso é gay Alá, o viadão Minha psicologia Lucas Peça foto de perfil Tudo bem? Minha foto de perfil Jogadores hoje Ai, não tem PTBR Jogadores nos anos 00 Você conhece aquele personagem que pode matar qualquer um com um caderno? Sim Ernie Aprende da pior maneira O que acontece quando alguém não paga o traficante? Testosterona Bárbaras Pelo do burro Roqueiro Sertanejo Emo Funqueiro Simplesmente Intancável O bosh Pois é, amigo Você é feio Mas não precisa ser um feio com pedra no rim Portanto Hidrate-se E se eu coloco a minha cama ao lado da sua no Minecraft? Tô brincando, KKK Talvez One for all Sua mãe, por favor Duas corporações Mano, um funkiro me mordeu Nossa, você tá bem? Estou me transformando Aguenta firme, mano Sarra novinha no grau Não Iniciar teste gratuito Antes E ajeite seu cartão Fique longe da minha irmã Seus bandos de tarado Fio, fio Deixa seu teu cunhado KKK Passa o número dela aí, Marcelo Cara que no meio do esconde-esconde Vai para casa E deixa todo mundo procurando Cara que fez bolo com sal Em vez de açúcar E oferece Tudo bem, meu lindo Não fiquei incomodado com Com a moça do caixa do supermercado Chamando de amor Está tudo bem Isso é um fangame? Era um processinho Você está bem? Sim Mentir é feio Sim Fingir que se importa também Garotas de 14 anos Parabéns Você encontrou o sapo mítico Agora vai tomar o gu Estado comunista Tudo deve ser compartilhado Alunos da quinta série Sua mãe é minha E a minha é dele Ela Que perfume é esse Que você me deixa louco? Hum Eu Chegar em casa Vai ter soa de você Ih Ih Esse copo Melhora o gosto Da água Em 100% Bruce Wayne Depois dos pedreiros Construírem a bate-caverna Então esse é o Kimetsu De vocês Você nunca comeu Uma usando a forma de mulher? Ela rebola igual um demônio no cio Gente, porque eu não tenho namorada? Pode ver que hoje eu estou misógino Pai que usa iphone Vendo que o filho também usa Pai? Filho, não acredito que você chegou nesse nível de degeneração Menina riquinha Nunca que eu vou convidar vocês dois pra minha festa de 15 anos Eu e meu amigo depois de violenta Eita O garçom Quando você sorre Eu sorreio Também O SUS é gratuito Mas você paga um caraca de expostos Eu prago pra que seja de graça Fiquei sabendo que tiraram o corpo da minha mãe da cova Quem foi? Boa noite, mãe do cara de cima Meu Deus, cara Que pesado Pai Oi Desliga longe de fora Positivo Capitão Brocha Tu tava muito bêbado ontem, Arthur Fez até um coral de latinha Que? Como assim? Não viaja Setup do Yoda Setup do Dave Jones Setup do Alonzoca Setup do Game Zedo Socorro, estamos presos Eu só queria deixar o Gregório feliz É o menino Olha só esse cabelo ruivo Seu safado Você tá dizendo que meu filho é comunista? Como chamar a atenção de um homem? O modo mais correto possível Falei pra tu não misturar cachaça com vinho Eu de barba e óculos escuros Como eu gostaria de ficar? Como eu fico? Todo homem anda com isso na carteira No coador é mais forte? KKK Bora ver Quanta traição em uma só imagem Todo carro tem o seu rival Nunca pule os fillers Papai foi pra roça Mamãe foi trabalhar E a coca Se tiver coragem Que venha me pegar Estude e trabalhe Para dar a casinha Que seu cachorro merece A vida é uma série de merdas Com algumas rápidas comerciais felizes Pode tu pegar MD5 E começar a cair com uns de ângulo Que parece que não tem vontade de jogar Mano Vontade mesmo Eu tenho de comer um hamburgão Com bastante mostarda Uma tubaína trincando Bom dia Lada Você eu quero mais aqui se for Eco Nossa Eu finalmente descobri o que é Zéju Mas valeu a pena? Zombies Resident Evil Zombies Denlight Zombies de Plants vs Zombie Olá Estamos prontos Para atacar a sua casa Atenção a mente Zombies